E aí galera, beleza? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. O Pietro tá com vontade de comer salgadinho aí, ó. E a gente comprou dois, um ovo e o normal. Esse aqui é o de queijo, né? É o normal. Certo. E um de pimenta, que é de assado. Esse? É o de assado. Esse aí que você vai comer, então. Eu vou comer esse aqui primeiro. Claro que não, velho. Vai comer esse aqui, ó. Esse? Esse primeiro aí. Vai ficar top, né Pietro? Vai ficar top. Gente, eu quero ver como que vai... Ah, vou já colocar até um copo d'água aqui pra ele. Porque diz que tem muito forte esse salgadinho aí. Mas ele prometeu pra mim que ele vai comer. Então vamos ver aí, galerinha. É isso aí, Pietro. Agora nós vamos comer o Doritos. É Doritos. Doritos. Vamos começar aqui primeiro? Como normal esse aí? É. Não, vamos abrir primeiro. O de assado. E esse aí? Será que não? É o primeiro que você quer? É o normal ou é esse aí? É esse aqui. Então vamos comer esse aí primeiro. Esse aí é bom. Você gosta, né? Eu amo. Esse eu gosto. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. É bom? Top, né? Ó, galera. Será que é bom? Eu não gosto. Galera, vou ser bem certo. Vocês não gostam. Não tem graça nenhuma esse negócio aqui. É gostosinho. Gostosinho? Não é, Pietro. Por quê? Não tem graça nenhuma essa parada. Eu amo esse aqui. Agora. Vamos ver agora esse? Vamos abrir esse aí pra nós ver? Vamos ver. Vamos ver. Esse aí que eu quero testar pra ver se é bom. Tá dizendo que é verdade. Verdaço. É verdaço? É verde. Eu vou abrir? Não sei abrir esse negócio, não. Aí. Olha aí, ó. Tá com cheiro horrível. Cheiro o quê? Cheiro horrível. Horrível? Olha, ele é verdaço. Pra mim. Aí. Nossa. Doritos. Esse verde aqui? Uhum. Vai. Vai o quê, cara? Vai, come. Não tenho coragem, não. Acho que eu quero o copo d'água primeiro, Pietro. Não. É meu. Como assim? É meu. Seguida. Não, eu quero o copo d'água primeiro. Vai. Come. E aí? É meu irmão. Será que é bom? Vai. 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 Tá vendo? É bom. Não é. É bom, Pietro. É bom. Não é. Sabe? Não. É bom. Come, você vê. Agora é tua vez, velho. Eu vou pegar só um pedacinho. Come só um pedacinho. Morde. Que isso? É ardido. É ardido, velho. Tá onde é que é ardido? Não, sério. Tá ardendo. Exagerado. Come, cara. Ainda tá ardendo, velho. Tá ardendo nada. Não, sério. Come, come. Morde. Põe o pedaço todo na boca. Não. Tudo. Mastiga. Vamos, vamos, vamos. Eu quero ver se você é corajoso. Você falou que você é corajoso. O pedaço todo na boca. Vai, vai, vai. Eu tô com medo. Que medo. Você nem mordeu a parada. Vai, o pedaço todo na boca. Vai, vai. Tem um gostinho de pimenta. Tem pimenta nada. Cara, coloca tudo na boca pra nós ver se você é machão. Não. Você não vai conseguir. Não, eu não vou conseguir, velho. Não, é ruim. Mãe, eu vi no vídeo que o cara, o cara disse que era muito ruim. Ó, galera. Esse aqui, ó. Tal de massabe. Ó, a cara do Pedro. Ele, ele não tem coragem de comer? Que á, cara? Meu Deus do céu, que exagero. Velho, o gosto é muito ruim. Não é ruim nada. Ó, Pedro. Vou colocar os dois. Juntos. Ao mesmo tempo na boca. Você disse que esse aqui queima a boca. E esse não. Vamos lá. Vai. Esse é bom. Tá. É gostoso. O sabor ardido. Hum. Eu não demonstro. Machão. Vou pegar um pedaço aqui, ó. Um pedaço. Vou fazer um sanduíche. Pedro. O quê? Dá um copo d'água. Me alcança um copo d'água, Pedro. Não ficou bom? Não ficou bom? Que nada. É só pra tomar água, cara. É bom demais, Pedro. Você vai comer esse pedacinho? Você não tem vergonha, cara. Não comeu. Olha o pedacinho. Ele pega e coloca ali, ó. Olha o tamanho do pedacinho, galerinha. Sei que o pai. O quê? Vamos, cara. Tudo na boca. Eu acho que você colocou mais daquele outro lá, velho. Tem um gostinho de pimenta com o outro. Mas é claro que é um gostinho de pimenta. Tem um gostinho de pimenta. Eu quero saber se vai comer o outro. Não. Tu comprou, velho? Não. Vai comer, sim? Não, não. Nem que seja, eu pego e enfio ela abaixo. Não, eu não vou comer. Vai comer, sim. Sim. Vai, então. Eu vou fazer você comer agora. Não adianta fugir. Eu tô trancando aqui, ó. Vai comer agora, velho. Não, vai comer. Foge, não. Não adianta se esconder, não, Pietro. Eu vou te achar. Aonde você está? Escondido no meio das roupas, né? Aonde? Eu tô ouvindo o teu barulho. Eu tô ouvindo. Vou ver onde você tá. Vou procurar você. Você vai comer esse salgadinho aqui, velho. Sai, correio! Olha lá. Olha, olha. Não adianta fugir. Não adianta fugir, velho. Onde você vai? Você vai comer, velho. Não adianta fugir. Eu tô no teu encalço. Eu tô no teu encalço. Pega ele, gente. Pega ele. Ajuda. Ele tá fugindo. Adiantou eu fugir, cara? Te achei, não? Agora você vai comer aqui, ó. Ó. Você vai... Você vai comer. O que você tava fazendo aqui no chão, cara? Olha que bagunça, bicho. O que que tá aqui no chão? Aqui, ó. Tá encurralado. Tá encurralado, velho. Tá encurralado. Ó. Aqui, ó. Pode pegar. Tá encurralado, velho. Tá encurralado. Ó. Sobrou pra mim. Não quer comer? Eu vou ter que comer sozinho agora esse negócio aqui. É, eu sou o rei do rito. Come. Uh-uh. Saboralho. Muito forte, cara. O papai, ele tomou um suco ali. Piorou a dor do assado. Piorou, né, pai? Que piorou. Uh-uh. Piorou a dor, gente. Piorou. É, galera. Fui tomar com esse suco aqui. Não dá, não. Quase morri. Quase morri, galera. Peguei água. É, água de ouro. Justo daquele suco, né? Não dá pra comer esse aqui. Galera, é muito forte. Acho que a gente disse que tem alho ali, né? Tem de uma água. Água, pimenta vermelha. Hum. Mostra aqui pra galera o que é feito isso daí. É, tem ingrediente aqui. Galera, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Qual salgadinho é melhor de comer? Qual que é o melhor, Pietro? O Pietro gosta aqui ali, ó. Esse aqui nós comprou pra experimentar. É forte. Pra quem gosta de salgadinho. Eu não gosto muito de salgadinho, mas o Pietro gosta. Então, tá aí a dica pra vocês aí, ó. Muito forte. Galera, falou. Até o próximo vídeo, Pietro. Até o próximo vídeo. Tchau. Falou, tchau. Próximo vídeo, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.